Gasta, viu? Então, esse domingo eles... Eu comecei com 16. Aí a gente manda esse aqui pra trocar. Pra economizar o combustível. Esse aqui gasta. Na linha aqui hoje, ele gasta 50 litros. O outro gasta 130. Verdade, por causa do ar, né? Durante a semana, esse aqui gasta 100, o outro gasta 220. Nossa! Não pode, eu não acredito. Ele disse, ele disse, ele foi. O meu horário na linha do Alvinópolis, ele é... O horário que dá menos passageiros. Hum! Porque o 02 vai na minha frente mais fantasiado. Verdade. Entendeu? É, claro. O carro anterior a mim, no Rio. O após, ele carrega bem mais de passageiro. Ah, ah. Parece que a 02, em dia de semana, para umas 8h30. Por aí, né? Aí fica só a 01 rodando, né? Não, 10 horas. A 02 também? Acho que pediu e quinta quilos, o horário. Rolou. Rolou. Não tinha esse horário. É. Mas, por seis meses que me acarrem. Oh, é. Não vai ninguém. É. Esses seis meses, eu levei os dez de passageiros e eu levei oito. Eu tenho que tirar 20h45, tá vazio e todo vazio. O horário de dia de semana que você faz é sair do Logo Nópolis até a Fahat, né? É 18h15. Tá lotado aquele horário lá? Não, agora já estamos... É, agora tá meio em férias, né? É, não, já muitos já... Já completou o Logo, né? Muitos já completou o Logo, então eu já não conheço mais. É. Mas aí eu tenho que fazer uns 20h45. Ah. Aí também, né? Seceram, né? A gente vai ter que fazer um saludo. Ah. Não todo dia também, né? Sim. Tem um saludo que tem... Tem aula de fazer de semana, Tem curso de fazer de graduação. Pode graduação, né? Tchau. É? Tem aula em rua. É... Tem aula de relevance que tem... . . . . . . . . . O que é que você vê? Acabei de ver ele. Vem passar um fundo de cima daí, eles estão... Eu te dei cinco. Vim ver ele, que ele tá morando perto de onde? Ah, não separado, né? Tem gente. Aí vem de vez em quando. Aí eu trabalhei aqui perto ontem e hoje. Você aproveitou? É. Tchau. 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 Essa hora aqui dá até medo de andar para a rua mesmo. É perigoso. É perigoso. Eu não gosto de chorar ninguém. Agora eu fico uma hora parado lá. Vamos! Pra mim trazer a carabeia de vacia. Onde você falou esse horário? Aqui não dá muito pra saber mesmo. Não, ninguém. Aqui. Uh-huh. There we go. Vamos lá. 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 Vamos lá.